Oi, gurias! Tudo bem? Gente, estou de férias, finalmente! Tô aqui na casa da minha mãe, aqui atrás é um espelho, ó. Por isso que vocês estão vendo que eu estou gravando vocês. Gente, tô de férias aqui em Videira. Eu e o Bruno vamos passar uma semana aqui em Videira, e uma semana lá em Itapema, na casa do meu pai. Vamos descansar bastante. E eu vou gravando pra vocês algumas coisas que a gente for fazendo aqui. Não sei se eu vou gravar esse vídeo em um dia, em dois dias, em três dias, mas eu vou gravando assim conforme as coisas forem acontecendo, e vocês vão conferindo tudo aí. Espero muito, muito que gostem desse vídeo, e não deixa de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, e de dar like aí no vídeo que vai me ajudar muito na divulgação do vídeo pra outras pessoas que ainda não conhecem o canal, tá bom? Então agora vamos ver o que vai acontecer hoje. Aqui tem uma saladinha de tomate. Tá sendo tudo preparado ainda, não tem nada pronto. Arroz grega. Aqui salada de acelga. Cebola, que a mãe vai colocar no tomate depois. E olha só, não sei se vai dar pra ver no forno. Mas é costelinha ao molho barbecue. Com batatas. Olha que delícia. Duas costelas aqui, tem duas costelas lá na casa do meu primo assando também. Nossa, eu tô salivando só de sentir esse cheiro. Delícia, hein? Depois que tiver tudo pronto, eu mostro as coisas pra vocês. Aqui tem uma pessoa que tá assistindo o que, amor? Vídeo? Aham. De decoração, né? É, na verdade é reforma. Ah, reforma? Sim. O Bruno é viciado em assistir vídeo de reforma de casa. Como se a gente fosse fazer auto-reformas na nossa casa, né amor? É difícil. Ele adora assistir vídeos assim no celular. Nossa, eu ligo zero, gente. Pra reforma, decoração, arquitetura. Design de interior. É tudo com esse menino. Sim, podem me contratar. Sou a eterna-primples. É? E ó, aqui é legal porque como o prédio é só da família, dá pra deixar a porta aberta, não tem perigo. O prédio é só da família. É, família é agregados, né? Olha. Família e uns metidos. Se precisar, eu grito alto. Família e uns metidos, né? É. Essa minha família é tudo muito envergonhada, nunca deixam filmar ninguém, mas o Thales que é o mestre-chefe, o mestre-chefe é ótimo, né? É o mestre cuca e o chefe da família, então ele tá aqui. O que que é isso? Uma costelinha barbecue. E como é que você fez esse molho? Tem que ensinar as pessoas. Ou é o segredo da família? É, um pouco de mel, shoyu e barbecue. Daqui você compraria no mercado mesmo, mas... Mel, shoyu e barbecue. Se o gosto estiver tão bom quanto tá o cheiro, esse daqui é a batata com... Batata com um pouquinho de alecrim. Alecrim. E... Ervas finas. Pô, e mais algumas coisas aí que eu esqueci. Manteiga, tem bastante coisa aí, né? Um pouquinho de páprica também. Páprica? Nunca usei páprica. Eu gostei bastante. Olha lá, tem a outra agora. Chora, Outback. Chora. Nosso costelinho tá muito melhor. Gente, viemos agora aqui no salão de festas do prédio e vou mostrar pra vocês que a gente tá preparando pro jantar. Na verdade, quem preparou foi a Fab, né? Mas vamos lá. Aqui tem farofa. E essa farofa e essa farofa são a mesma. Mas essa daqui tem banana. Aí como tem gente que não gosta de farofa com banana, ela fez a versão sem banana. Então aqui, olha que lindo. Olha como a pimenta e tudo. Gente, é muita chiqueza. Olha que bonitinho. Todo decorado. E aqui tem salada de maionese com batata e legumes. Aqui tem a farofa com banana, né? Lá sem banana, aqui com banana. Aqui uma salada de acelga, salada de tomate com cebola. Ali tem cebolinhas em conserva, ovo de codorna, pepino, Coca-Cola. Muita coisa gostosa, fora as costelinhas que estão no forno quase subindo aqui. Então, essa aqui é a mesa. Hoje a gente vai estar em 12 pessoas. É toda a família da minha mãe. Só faltam meus avós, que moram no sítio. Então eles não vão vir. Mas todos os meus tios, meus primos. Está todo mundo reunido aqui. Só não fico mostrando eles, porque todo mundo tem vergonha. Então, vou gravar mais a cumilança mesmo. Aqui, olha o pequenino. Olha o pequenino. Eu falei que o Bruno nem tinha vindo de Vila Velha, né? O que você trouxe aqui? Fala, cara, o que que é? Isso é o que? Como chama? Macaco, baleia e coruja? Ah, você não abriu ainda. Ai, não acredito, é brinquedo novo. Ah, mas está fechado aqui. Então mostra na frente para eu ver, amor. Para eu gravar aqui. O que que é? Ah, é desse lado. Por isso, peraí. Não, estão levando um baile para abrir o brinquedo, né, Gustavo? Pronto. Agora sim. Estão levando um baile para abrir o teu brinquedo. Olha aí. É pecinha, né, Gustavo? Agora não está com vontade. Deixa eu ver na frente, amor. Deixa eu experimentar a parte. Aqui, olha, monta palavras. Macaco, baleia, coruja. Que bicho que é esse? Macaco. E esse daqui? Baleia. Coruja, e esse daqui? Coruja. Coruja, muito bem. Isso aqui não dá de deixar de registrar, gente. Olha isso. Gente, que delícia. Eu acho que é a quinta vez que eu gravo essa costelinha só nesse vídeo, mas não me importa porque está tão bonito que merece o close. Que delícia, gente. Olha, isso sim que é janta. E essa daqui é a minha galera, que ninguém vai dar oi porque todo mundo tem vergonha. Mas essa daqui é a minha família, linda e amada. Ó, ninguém vai dar oi. Eu fingo que eu não estou gravando ninguém. Porque daí ninguém tem vergonha, entendeu? Lá já tem o Bruno brincando com o Gustavo. Aí uns bebem, outros comem. Tudo, desse jeito. Mostrei já pra vocês a comida. Aqui minha mãe. Aqui a mesa. E aqui no shopping. Distribuidora Guil, gente. Precisando de bebidas em videira e região. Tá aqui, ó. Meu tio. Meu tio, fazendo um merchan já. Vamos comer, gente. Tá muito bonito pra só ficar olhando. Gu, o seu danadinho. O que é isso, seu gostoso? Esse é shampoo? Deixa eu ver o que é. Vem cá. É shampoo. Olha aqui, ó. O que é? Um foto? Vem cá. É seu, ó. Vem ver. Olha que lindo. Ó lá, vamos mostrar pro Bruno. Quem que é? Eu. Você? Ah, garoto. Quem é o cara mais lindo dele do pedaço? Eu. Você lembra dessas fotos? Onde você tava aqui? Na praia. Na praia? E esse aqui é quem? Eu. Você com esse óculos muito estiloso. E aqui, você lembra onde que é isso aqui? Não. Gramado. Na viagem que a gente foi pra Gramado. Aqui, aqui é o lugar, é o lugar que o dia que a gente foi ver o boneco. Sério? Você foi ver o boneco nesse dia? Sim. E esse aqui é o quê? Passarinho. Não, você tava com o passarinho na mão? E aqui? Foto linda da família, né? É seu pai e eu e a minha mãe. Não, eu não sei. A mamãe é muito bem. Que graça. E aqui? Eu vou deixar na grama. E se eu tiver um papel em batalha. E o ação do fogo. O que que é isso? O que que é a estrelinha? É onde você estuda, não é? Eu acho que sim. Eu acho que sim. E aqui ela navou? Na grama ela navou? Não é? Não, eu esqueci. É, né? E aqui? Quem que você foi ver aqui? Foi ver o papai. A decoração. E aqui é quem? Ah, aqui não é. Toma. Tá vendo? É um boneco. Eu fui ver o papai. A decoração. Ah, boa, Gu. O papai não é de mentira, né? É só um boneco aqui. Aqui não é de verdade ainda. É que ainda faltam uns dias, né? Para o papai não é de mentira ainda. Não é ele aqui. Ele demora? Ele vem no dia 25 de dezembro. Gostou? Você gostou? Gu! Sabia que foi eu que fiz? Verdade? Você gostou? Eu que fiz. Agora é seu, de Natal para você. Gostou? É que gostoso. E agora fale. Oi, gurias. Filme aí. Ó, tá cortando tua cabeça. Ergue, ergue, ergue. Aê, viu? Consegue? Ó, tem que pegar teu rostinho. Tá vendo que assim pega o rostinho inteiro? Viu? Você quer ir filmar agora? Quer? Você quer assim ou você quer virar pra frente, que a câmera vai mostrar as outras coisas? Virar pra frente. É? Então vamos virar pra frente, que você vai filmar. Quem é esse? Quem é? Fala embora. Perdei a língua. Vai, vai lá filmar a mesa dos jogadores agora. Anda, Gu, pode andar. Quer uma aguinha, você? Tá filmando? Sim. Por quê? Tá filmando o papai? Sim. Tá filmando o papai? Papai, você acha que é tu? Ah, meu Deus. Tá filmando mais a dança. Nossa! Ai! Oi, Gu, tudo bem? Dei em 5h e 3h aqui. Fica três horas. A tia Miri está bem de pertinho assim. Bem de pertinho assim. Bem de perto. Tá filmando? Eu coloquei pra filmar. Tá gostando de ser youtuber, Gu? Sim. Tá gostando? Você vai ser meu substituto no canal? Sim. Vai? Sim. Tchau. Gente, já estamos em outro dia. Ontem à noite eu fui mei pra vocês a janta. E agora já estamos no domingo. E olha quem veio aqui. Oi, tudo bem? Quanto tempo nesse canal. Pois é, quanto tempo que você não aparece. Meu Deus, eu tinha que me pegar ainda o dia mais mulamba ever. Suave, suave, maquiagem, cabelo sujo. É realidade. Nesse canal a gente trabalha com realidade. Meu Deus. E olha quem tá aqui, gente. Lembra que eu gravei pra vocês que eu fui no Chá Revelação, que a gente descobriu que era um meninão. E agora já tem nome essa criança, que chama Eduardo. Tem presente. Olha o presentinho de Natal que a Dinda deu. Uma girafinha, escrito Eduardo. Pra não esquecer nunca da Dinda, que é uma girafa. Sem pretensão nenhuma essa girafa. E olha só, a Dinda sentou pé e tinha que dar um sapato. O primeiro sapato do Dudu é a Dinda que deu também, né? Deixa eu mostrar. Olha que gracinha, gente. Eu comprei no tamanho 16, que daí vai servir quando o Dudu tiver uns 6 meses. Aí ele é assim, olha que gracinha. Fofo, né? Parece tipo uma didinha. Tipo, aham, tipo uma didinha. Ah, mas eu não tinha visto que era só de um lado o risco, a do outro não é. Ah, é verdade. Não faz diferença. Ela fica com os pés assim. Ela fica com os pés fechados. Ela gosta de uma cola. Aí a Dinda deu de Natal, pro Dudu. Um sapatinho de 6 mesinhos. Porque neném nem usa, né? Tipo, 3 meses ou recém-nascido. É pra enfeitar pé, né? É só tipo aqueles de paninho, mas assim, macio, menha, né? E aí, depois de 6 meses, já... E eu amei. E a toalhinha de girafa. E vou conhecer o baby quando ele tiver mais ou menos uns 20 dias, eu acho, né? Vai depender de quando que ele vai nascer. É, depende. Mas pela previsão, ele vai ter uns 15, 20 dias. Quando eu conhecer. E pra março já, já tá aí, né, gente? Pra março. Você tá de quantas semanas? 20 e... 6? 7? 27 semaninhas. As mamães ficam meio... As mamães não, que as mamães entendem. Mas quem não é mãe, fica meio confusa nesse negócio de semana. Mas aí você divide aí por 4, que dá tudo certo. É, tem gente que diz que é 6, tem gente que diz que é 7. Meses? Uhum. Então já é bem confuso até pra quem entende. Então por isso é mais fácil falar semanas mesmo. É, 27 semanas. E pode nascer a partir de 38, né? É. Então mais 11 semanas aí. Vem ao mundo, essa criança. Pra março. Vai ser um... Ariano. Tomara, né? Porque a Ares é depois do dia 21. É. Então pode ser peixes. Que ele fique ali até dia 21. Então a mamãe é a Ares. Guardado no forninho até dia 21. É, sossegadinha. E é isso. Depois a gente vai dar uma volta no parque. Eu vou mostrar pra vocês também. Beijo. Gente, olha onde eu estou. Reconhece este lugar? O Videirense. A gente encontrou um casal de amigos. A Lelê e o Matheus. E a gente está indo agora tomar açaí. Num lugar novo que abriu aqui. Que eu também não conheço. Porque agora eu não conheço mais nada dessa cidade. E chama Estação Açaí. Que fica aqui no Estação mesmo. E está todo decorado pro Natal. Assim, uma gracinha. Cidade do interior fica linda pro Natal, né? E aí estamos aqui. O pessoal está aqui. Duas gravidinhas. E eu. De penetrar junto no rolê. E aí vamos comer açaí agora. Meu bem está aqui. Né, amor? Oi, meu bem. E esse sol? Esqueceu óculos, gato? No Espírito Santo eu não sabia. Nossa, está calor, viu? Mas no Espírito Santo é muito mais. Então não andando pra reclamar. Aí eu vou mostrar a pracinha. Que deve tomar graça também. Eu vou mostrar o meu lugar na sua vida. Diga, Espírito Santo te Deus. Venha sobre mim. Venha sobre minha casa. Venha sobre minha família. Venha sobre ele. A minha vida nessa glória de Pai. Nós queremos mesmo ser trocados pelo Senhor. Nós queremos mesmo ser achados pelo Senhor Paiá. Nós encontramos aqui o lugar, Deus, para levantar o altar de adoração ativa. O que deve ter por ele, para ele, para ele, para ele, são todas as coisas. O que deve ter por ele, para ele, para ele, para ele, são todas as coisas. O que deve ter por ele, para ele, para ele, para ele, para ele, são todas as coisas. O que deve ter por ele, para ele, são todas as coisas. Amém. Música Gente, nem deu tempo de falar para vocês, mas eu vim correndo para a igreja, porque eu decidi tipo em cima da hora. Então eu vim para a igreja e vou mostrar para vocês que está sendo uma compraternização de Natal e tal, então eu vou mostrar um pouquinho. Oi, gurinhas, tudo bom com vocês? Estou hoje aqui com a nossa querida Tamiê, meu Deus, menina linda, né? Olha essa pele, gente. Muito doida. Ela é linda, querida, cheirosa, maravilhosa, espelta. Já é doida. Vocês lembram dela da época da igreja? Aqui é doida. Gente, eu queria filmar essa mesmo, acho que não vai dar tempo, porque a galera já está atacando, mas olha... Gente, lembra do Lucas? Olha o tamanho dessa criança. Lucas. Oi, amor. Gato lindo. Olha que gostosa essa mesa, gente. Olha isso aqui. Benza a Deus, obrigada. Oi, Beto. Oi, Tami. Estamos aqui agora com a grande culinária aqui da igreja Batista Lagoinha, de Mineira. Então é isso daqui. Esse aqui é um abacaxi. Um abacaxi, e o que mais? Esse aqui é morango com chocolate, uma péssima chocolate que foi feita aqui pela igreja Batista Lagoinha. Meu Deus. Muito bom. Muito bom. Linda esse Beto, gente. Olha o tanto de comida boa. Vamos parar de gravar e vamos comer. Gente, terceiro dia de vlog. Falei pra vocês que ia fazer um compilado de tudo um pouco, e hoje, pela primeira vez na vida, a Fer fez um papá pra mim. Olha só, não me mostra. Vou mostrar sim, vem aqui. Ai, eu tô desmaquiada, desmaquiada ou descabelada? Vem cá, vem cá. Dá oi só. Oi. Eu vim almoçar aqui na Fer e vou mostrar pra vocês o prato que ela preparou pra gente. Mestre, apresente pra gente sua cozinha, sua culinária. É, o que temos aqui? Arroz, feijão e panqueca. Tudo isso. Olha a panqueca, que delícia. Arroz, feijão. Me contem aqui embaixo. Quando vocês fazem panqueca, vocês comem com arroz e feijão? Porque a Fer come arroz, feijão e panqueca. E o Bruno, a gente só come a parte boa, né? Só panqueca. Então, lá em casa, quando tem panqueca, é só panqueca. E aqui não. Aqui tem muitos acompanhamentos. Me contem aqui embaixo o que vocês comem aí na casa de vocês. Você não vai esperar a gente, não, querida? Eu espero. A culpa é dentro do Dudu, né? Uhum. Dá oi, Ben. Oi, Ben. Vamos lá? Vamos ver se... Se não vai matar o Dudu de fome. Gente do céu. Quando eu tô viajando, eu até perco o ritmo de gravar vídeo, sabia? Nossa, não sei por quê. Tipo assim, é outro ritmo, são outras pessoas. Eu fico muito mais em função de visitar as pessoas e de estar com, né? Amigos e família. Que eu acabo não gravando tanta coisa. Primeiro porque as pessoas... A maioria não gosta de aparecer no vídeo. Eles têm vergonha. E eu super entendo quem decidiu ter essa vida mais pública aqui. Fui eu, né? Então eu super entendo. Mas aí ao mesmo tempo eu não tenho o que gravar sozinha, né? Então tipo... Gravei um pouquinho pra vocês na igreja. Gravei com a Fer. A gente viu ela ontem. Vi ela hoje de manhã. Almoçamos lá. Hoje à noite a gente vai sair jantar com a Fer também. Então ela não liga tanto de aparecer. Mas assim, também sei que é uma pessoa que eu não vou ficar expondo a casa. Expondo as coisas dela. Porque não é bacana. Então eu peço que se esse vlog estiver meio doido assim. Com muita coisa acontecendo. Muitos dias juntos. Vocês tenham um pouquinho de compreensão. Porque realmente quando eu viajo. Eu fico um pouco perdida sobre gravar vídeo pra vocês. Quando viajo só eu e o Bruno aí é mais tranquilo. Porque a gente vai onde a gente quer. A gente mostra o que a gente quer. Mas quando a gente tem outras pessoas envolvidas. A gente acaba fazendo programação com mais pessoas. E aí fica meio até estranho ficar gravando o tempo todo. E como eu falei pra vocês naquele vídeo de Abrindo Meu Coração. Eu quero muito que essas férias assim sejam pra gente descansar mesmo. Pra gente estar perto da família mesmo. Pra gente aproveitar ao máximo o tempo que a gente está aqui. Porque o ano que vem não vai ser um ano de viagens. Já temos essa programação. Cada ano a gente tem uma meta né. Então 2018 a gente mudou de casa. 2019 a gente viajou muito. E agora 2020 nossa meta não vai ser viajar. Então a gente não vai vir tanto aqui pra Santa Catarina. Então a gente não vai ver tanto a nossa família agora no próximo ano. Como a gente viu esse ano né. Que esse ano a gente viajou demais. Nossa eu contei. Eu acho que eu fiz eu acho que 14 ou 15 viagens só esse ano. Então foi muita coisa. Já sei que ano que vem não vai ser igual. Porque a meta do ano não é viagem. Então justamente por isso a gente está aproveitando a família. Aproveitando os amigos. Então eu peço que vocês tenham aí uma compreensãozinha. Em relação aos vídeos, aos vlogs. Se faltar vídeo no canal e tudo. Tá bom? A partir do ano que vem vai ficar tudo normal. Normalizar tudo. Lembrando que dezembro e janeiro a programação é de 2 a 3 vídeos por semana. Mas em fevereiro provavelmente a gente vai voltar com os 5 vídeos por semana sim. Tá bom? Mas até lá vocês vão aí levando a Tami em banho-maria. Eu acho que já vou finalizar o vídeo por aqui. Porque eu estou falando bastante. E hoje a noite a gente vai sair jantar. Eu, o Bruno, a minha mãe, a Fer e o marido dela que é o Gui. E o Dudu né? Que é o bebezinho da Fer. Eu sou a Dinda. Então a gente vai estar juntos. A gente vai jantar juntos. E eu não vou ficar gravando como falei para vocês. Então eu já vou finalizar esse vlog por aqui. Porque amanhã é véspera de Natal. Aí vai ter ceia de Natal. E aí eu vou gravar para vocês a ceia. E vou gravar também o dia de Natal. Que a gente vai passar no sítio com a minha avó. Então eu vou querer fazer um outro vídeo. Só sobre o Natal. Tá bom? Então eu vou finalizar o vídeo por aqui. Um super beijo. Amo muito, muito, muito vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!